Música Cara, um momento muito especial, eu trabalhei muito para isso, o dia chegou, na segunda corrida apenas com o Andréas Mateis, com a Ipiranga, isso vem para a Coreia um trabalho intenso que a gente fez entre a primeira e a segunda etapa, a gente treinou muito bem ontem, a gente estava muito confiante e a gente conseguiu repetir exatamente o que a gente fez ontem, isso é fantástico, estou muito feliz. Agora é trabalhar, analisar um pouquinho, rapidamente o que tem para analisar do qualifying, e vamos lá, corrida é corrida, tudo pode acontecer, mas a gente está largando na posição que todo mundo queria. Música